Provavelmente se você está assistindo esse vídeo é porque você quer saber como ganhar dinheiro através da internet E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu consegui ganhar mais de 2 mil reais Utilizando os métodos que eu vou te mostrar nesse vídeo e apenas com o meu celular Então pessoal, é muito importante que você assista esse vídeo até o final Eu tenho certeza que todo mundo aí na sua casa quer estar ganhando algum dinheirinho extra Para estar pagando alguma conta ou mesmo estar gastando com algo que você goste E nesse vídeo eu tenho certeza que ele vai te ajudar e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui já ganhando dinheiro E você pode sacar direto para o seu Pix, para a sua conta bancária rapidamente sem problema nenhum Então fica nesse vídeo até o final A única coisa que eu peço para você antes é que deixe um like e isso vai nos ajudar muito E ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas Então nos ajude, deixe o like e não esquece também de se inscrever no canal Agora a gente vai lá para a telinha do celular e eu tenho certeza que você vai conseguir ganhar muito dinheiro também Bom pessoal, e o método que eu consegui ganhar mais de 2 mil reais foi aqui com o aplicativo TikTok Lite Eu vou deixar ele na descrição para vocês, mas não baixem ainda Eu vou te explicar como ele funciona Antes de tudo pessoal, esse não é o aplicativo do TikTok normal Então caso você já tenha o TikTok normal Você pode sim estar tendo o TikTok Lite aqui e conseguindo ganhar muito dinheiro Pode ver que você ganha até 34 reais para cada amigo que você convidar no aplicativo E eu vou te mostrar quais foram os métodos que eu utilizei para estar conseguindo convidar bastante pessoas e ganhar 2 mil reais Então eu vou te mostrar aqui quais são os métodos que você vai estar utilizando Mas antes de tudo de eu te mostrar os métodos, o aplicativo funciona da seguinte forma A cada amigo que você convida, você vai ganhar 34 reais e o seu amigo também já vai começar com o dinheiro Então caso você vai convidar um amigo e ele já tem o TikTok normal instalado Peça para ele desinstalar, baixe o TikTok Lite e peça para ele criar uma conta nova Que ele não utilize a mesma conta do TikTok Depois é só você convidar ele, pedir para baixar e também pedir para ele pôr o seu código de convite Então caso você não tenha o TikTok Lite baixado, eu vou deixar aí abaixo e também vou deixar o meu código de convite Suponhamos que você já baixou ou já tenha baixado tudo direitinho com o código Para você convidar os seus amigos é muito simples Ele vem aqui em convidar e você pode estar compartilhando para o seu WhatsApp, para o seu Facebook, para o seu message E agora eu vou te mostrar o método que você vai estar fazendo para conseguir convidar muitas pessoas Você vai entrar no seu WhatsApp e vai compartilhar para o seu WhatsApp E eu vou estar mandando aqui para esse contato só para fazer um teste com vocês Reparem que quando você compartilha ele manda essa imagem e ele te manda isso aqui junto Eu recomendo que você não mande desse jeito, copie apenas o link Aqui ó, fiquei pressionado, ele vai copiar apenas o link Agora eu vou escrever um textinho para a pessoa que eu quero mandar o link Ou eu posso estar enviando um áudio, essa foi a estratégia que eu utilizei Pois se você mandar o link diretamente a pessoa pode não entender Eu recomendo se você tem mais intimidade com a pessoa, envia um áudio Explica para ela que caso ela tenha o TikTok normal baixado, ela desinstale Crie uma conta nova, depois você envia o link do aplicativo, envia o seu código Converse com a pessoa normalmente e ensine a ela estar utilizando o aplicativo e colocando o seu código Eu por exemplo tenho aqui ó, 843 contatos Então esse método que eu utilizei foi onde eu consegui convidar mais de 20 amigos no TikTok Lite Você vai vir aqui ó, você vai vir aqui e vai clicar em novo grupo Aqui em novo grupo você vai colocar o tanto de pessoas que você tiver nos seus contatos Ou você pode colocar somente aquelas pessoas mais próximas caso você não queira adicionar todo mundo Você vai adicionar os seus contatos mais próximos que você conhece E lá você vai estar enviando o link do aplicativo para as pessoas e vai estar explicando para elas também como que funciona Então primeiro você vai lá e explica para a pessoa como é que funciona o TikTok Lite e tudo mais Essa forma para você ganhar dinheiro E depois você vai lá e envia o link para essas pessoas do grupo Então se elas precisarem de alguma ajuda e tudo mais você pode estar ajudando as pessoas do grupo E assim você vai conseguir convidar também para ganhar dinheiro Outra forma muito legal também como a gente já copiou o link Você vai aqui no seu status do WhatsApp e você pode colocar aqui um texto Quer saber como está ganhando dinheiro utilizando apenas o seu celular bem fácil Então você vai aqui ó vai colocar esse textinho aqui no seu status ou algo parecido e você vai colocar para enviar Após isso todo mundo que vê esse status eu tenho certeza que vai ficar curioso e vai estar respondendo ele querendo saber como que funciona Agora é só você estar explicando como que funciona o aplicativo para ela e depois está enviando o link e o seu código de convite Você pode fazer esse método do mesmo jeito no seu Instagram Você pode colocar no seu Instagram as pessoas vão lá te chamam no direct e pronto Eu recomendo que vocês não falem de cara que é o TikTok Lite pois muita gente pode não querer baixar Coloca assim ó quer saber como ganhar dinheiro e tal que muita gente vai ficar curioso e vai querer estar baixando o aplicativo Então pode estar divulgando no seu Instagram também no seu Facebook E foi com esses métodos que eu utilizei principalmente com aquele lá do grupo e também aquele de estar enviando mensagem contato por contato Que eu consegui convidar mais de 25 pessoas muito fáceis e consegui ganhar muito dinheiro utilizando o TikTok Lite E outro método também de você conseguir ganhar dinheiro utilizando o aplicativo é apenas assistindo os vídeos Pode ver que ele tem essa moedinha aqui que fica rodando Toda vez que essa moedinha roda ele carrega pontos e assim você pode estar trocando por dinheiro também Relativamente não precisa você estar convidando somente amigos Caso você queira ganhar assistindo vídeos também é só estar assistindo todos os vídeos aqui Que eu mesmo curto bastante e passo a noite inteira assistindo os vídeos do TikTok Lite Pois resumindo são os mesmos vídeos lá do TikTok Então toda vez que a moedinha carregar você já ganha dinheiro também Para sacar é muito fácil é só você cadastrar sua conta bancária depois que você tiver o seu saldo Ou colocar o seu Pix e automaticamente você vai estar recebendo Eu já estou aqui com R$26,00 mas já saquei aqui em cima Pode ver, vou mostrar para vocês Aqui em cima pode ver que eu ganhei R$1.928,00 Muito top mesmo O vídeo de hoje foi esse pessoal Qualquer dúvida deixe nos comentários Vou ficando por aqui Tamo junto e até mais Tchau 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 Tchau